Música Você acredita em namoro à distância? Acredito Por que? O amor vence tudo Acredito, é difícil, mas acredito Já ouvi falar muito de causa Se for uma coisa verdadeira, se ninguém mentir dá certo Agora se tiver mentira não vai dar certo não Não Bom, porque não é que não seja possível Mas eu acho que a taxa de falha é gigantesca Por que? Porque assim, você não sabe o que a outra pessoa está fazendo do outro lado Você só tem a palavra dela Já teve? Já, já tive E você acha que deu certo? Deu, deu por um tempo deu Mas depois de um tempo, infelizmente A proximidade, relacionamento exige esse tipo de coisa É o tipo de relacionamento que dá certo para muita gente Mas por outro lado deixa algumas pessoas inseguras Por isso a gente conversou com a Marcia Tic Que é terapeuta de casais E ela reuniu algumas dicas sobre como manter um relacionamento saudável Primeiro de tudo, Jordana, não pode ter mimimi Sabe o que é mimimi? Mandei uma mensagem e você não respondeu Eu vi que você estava online Por quê? Porque hoje todo mundo está online Full time para trabalhar Para se comunicar das diversas maneiras Então, isso Eu acho que aí está embutido também a questão da confiança Sabe? Tem que ter uma relação de confiança Olha, e pela minha experiência De tantos anos lidando com casais Quem desconfia muito nunca acha nada Porque o outro fica sempre prevenido Agora, se você leva numa nice, gostoso, leve a relação Se tiver que aparecer algum problema Ele aparece naturalmente Então, aquele ditado de quem procura sempre acha Não é verdadeiro nos relacionamentos Porque cria uma relação de desconfiança E fica tudo muito artificial Então, um está sempre se defendendo do outro Você há de convir comigo Que isso não tem a ver com namoro Namoro tem a ver com entrega Com naturalidade Com leveza Terceiro ponto É que assim Quem namorava próximo Foi obrigado a ter uma distância Porque não dava para se ver toda hora Tinha muitos cuidados Tem ainda muitos cuidados a serem tomados E quem namorava distância Tinha programação de alguns encontros E é um ano e meio Que os encontros ficaram dificultados As viagens mais impedidas Tanto nacionais como internacionais Então, o terceiro ponto Que é um ponto positivo Que as pessoas têm que prestar atenção É que as conversas entre os casais Ficaram, pela distância, mais aprofundadas E esse distanciamento Por esse motivo maldito Que o mundo está enfrentando Que a pandemia Tem esse aspecto positivo Das pessoas até estarem mais medrosas Mais fragilizadas Se permitirem conversar mais com seus parceiros E isso aumenta a intimidade Apesar do relacionamento acontecer à distância O dano, às vezes, pode ser até maior do que um relacionamento presencial A gente tem que ter um relacionamento presencial A gente tem que ter um relacionamento presencial mas nós que trabalhamos com a intimidade vemos homens subjugados às vezes mas veja, a gente conhece a violência física deu uns tapas ou matou mas tem a moral que deixa sequelas gravíssimas a psicológica que vai segurando aquela pessoa amarrando aquela pessoa na tua vida de uma maneira eu contei o caso da senhora que perdeu 25 mil reais não, ele precisava muito ele precisava muito e aí ela acabou entrando na pseudo-carência dele isso é violência psicológica entendeu? então é possível acontecer à distância mesmo tem a patrimonial a violência patrimonial então assim, não é que a internet eu estou na minha casa e ele está longe eu estou protegida porque não existe só violência física os outros tipos de violência eles são muito danosos porque eles empacam na autoestima já são muito doente então é só sim é só é só é só